É o que rola de bom. É bem-estar e prazer. É um bate-papo legal. É porque são é lazer. É muita informação. É a cidade inteira. É tudo agora é já. É Gustavo Siqueira. É Gustavo Siqueira. É Gustavo Siqueira. É Gustavo Siqueira. Patrocínio Interdesign Móveis e Decorações. Rua 7 de Setembro 2374 Blumenau. Hello Magazine. Anuncie no veículo de informação. Só de boas notícias. Ibs Budget Blumenau. Conforto e bem-estar para todos no centro da cidade. 2AE Audiovisuais. Serviços de filmagem, fotografia, vídeo, áudio e locação de projetores e TVs para eventos empresariais e sociais. E Green Network. Há 18 anos organizando, ativando o network e produzindo eventos de sucesso. Faça-nos uma visita. Rua Marechal Deodoro, 911 Sala 4 Blumenau. Agende através do fone 991-03-34-34. Aterrissando na área mais um programa é Gustavo Siqueira. O programa de hoje está muito legal. Você vai aprender uma receita árabe com os proprietários do restaurante Cedros de Balneário Camburu. Vou conhecer um produto inédito que é produzido e foi idealizado aqui em Blumenau e está fazendo a cabeça das mulheres do Brasil inteiro. É o Color Top. E tem também, encerrando o programa, um bate-papo descontraído com a Sheila Lipke. Falando de mais uma edição da Feirinha Espaço Lipke que vai movimentar a cidade no próximo dia 12 de agosto. Fique conosco porque o E. Gustavo Siqueira começa agora. É!